Fala músicos e músicas! Cara, olha, acabou de chegar, eu não quis nem me arrumar, eu só prendi o cabelo, tô assim, vamos gravar esse vídeo porque eu quero abrir logo essa caixa e tô abrindo com vocês. Eu nem abri antes pra fazer toda essa surpresa. Antes de começar, quero aproveitar também e dar um presente pra vocês, que é o cupom de desconto da nossa patrocinadora oficial do canal, que é a MusicDot. Eu deixei o cupom de 10 pedidos de desconto lá na descrição pra você se matricular na melhor escola de música online do Brasil. Entre no site da escola que eu te garanto que você não viu nada igual. A MusicDot é a única que com um único plano você tem acesso a aulas de todos os instrumentos. Então pra você que já toca guitarra, cara, você pode fazer aula de bateria, de piano, pode fazer aula de guitarra, aula de canto, tudo isso no mesmo plano. É perfeito pra você começar a tocar um instrumento novo e se aperfeiçoar naquele que você já sabe. Então corre no link da descrição que vale muito a pena. Vamos voltar pro meu presente... Ai meu Deus! É algo muito especial que tem aqui dentro e, claro, é algo muito importante pro meu lado profissional, mas esses momentos são do lado pessoal, assim, meu lado pessoal que acaba ficando tão presente, assim, pra mim. É uma realização muito grande. A parceria que eu tenho com essa marca tem toda uma história que eu vou contar pra vocês durante aqui o vídeo. Foi uma das marcas que eu não me esqueço, que eu escrevi quando eu tava no colegial. A professora pediu, falou assim, ó, escreve num papel aí os sonhos de vocês, onde vocês imaginam que vocês vão estar daqui 10 anos. E eu escrevi o nome dessa marca. Eu tenho um sonho de ter parceria com eles e já faz 10 anos que a gente tá junto nessas. E, novamente, ser escolhido por essa marca a dedo mais uma vez pra receber algo tão importante, assim, pra mim, é algo que, claro, o profissional fica muito feliz, mas o pessoal fica... Cara, aquela Juliana de 16 anos que sonhava em ver de música fica assim... Meu Deus! Você tem noção do que tá acontecendo na sua vida? E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Muitos já acertaram o que tem nessa caixa aqui. E... Vou ouvir pra vocês verem aqui. Ai, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! É a GT1000! É a GT1000! A pedaleira mais incrível! A maior tecnologia da boss! Eu não posso importar nesse vídeo, né? Porque, gente, eu quero tocar muito dela. Pelo amor de Deus, gente! Olha essa pedaleira! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Calma lá, calma lá! Como que abre? Gente, a GT1000 é muito mais reduzida comparada com a GT100. Ou seja, eu vou poder ter boards menores. Ai! Cara, ela é muito menor que a GT100. Isso é ótimo, cara! É ótimo pra gente! Ai, meu Deus! Ficando a mais linda da mamãe! Gente, olha isso! Olha isso! Cara! Cara! Vocês têm noção de quantos CTLs tem? Gente, tem três CTLs! Três CTLs! Cinco bancos aqui, ó! Cinco trocas de efeitos! Tirando infinitos bancos! Ela tem impulse response! Olha! Já veio até com um gripzinho aqui, ó! Nosso foot! Caralho! Olha o tamanho do visor! Há 57 mil entradas! Tem dois SIM de return! Isso daqui é pra quando você quer usar outros pedais, você liga aqui e ela reconhece como se fosse um pedal dentro da pedaleira. Então você pode mover dentro da cadeia, mudar as posições. É muito massa! Entrada, ó! Saída XLR ou P10. Tem aqui também saída de MIDI. Tem aqui a entrada de AMP CTL também, o Input. Tem entrada de fone. Tem também aqui um pedaço de expressão que você pode adicionar. Cabo USB também que... Ai, cara! Pra ligar diretamente no computador. Embaixo, ó! Tem todos esses pezinhos aqui, ó! Pra não, né? Não balançar. Que coisa mais linda! Que coisa mais linda, gente! Que coisa mais linda! Vem algumas coisinhas aqui também, vamos ver o que é. Acho que é a ponte. É a ponte! Ela já acompanha a ponte. Ela já acompanha a ponte, galera. Original da Boss, hein, ó! Aquela ponte tradicional. Toda pedaleirinha da Boss a gente acaba usando. A Boss e a Roland sempre recomendam usar as fontes originais nas pedaleiras, viu, galera? E essa aqui já vem ela junto. Massa, massa, massa! Bom, gente! Vou contar pra aproveitar um pouco que eu tô aqui e contar pra vocês a minha história com a Boss, né? A Boss eu já tive vários momentos, assim. A minha parceria com eles foi em 2016. Eu já contei um pouco dessa história, né? Que eu tava na Expo Music. Eu fui na Expo Music empregar currículo pra várias marcas. Eu achava que era assim que conseguia a parceria. Nessa Expo Music eu acabei tocando no stand de uma marca parceira que era White & Green e postei o vídeo que eu tava tocando na internet. Esse vídeo que eu postei, eu postei em setembro. Cara, eu toquei com o Thelda Ornelas, que era um parceiro da Boss, que ele também tava tocando nesse stand. Eu vou deixar um videozinho aqui em anexo que eu conto essa história com mais detalhes ali de como que foi todo esse aula na Expo Music. Mas o que aconteceu? Acho que foi coisa de dois meses depois. Esse vídeo chegou até o Sérgio Motter, que na época ele era gerente de marketing da Boss. E esse vídeo tava no meu canal do YouTube. Ele viu todas as coisas que estavam acontecendo lá e falou assim, pô, nega essa guria aí. Mandou uma mensagem pra mim, um e-mail, perguntando o que eu tava usando. E a melhor resposta possível. Eu tava usando o ME70, que isso fez total diferença pra nossa parceria, né? Eu já gostava da marca, independente de ser parceira ou não, já me identificava com a Boss. E a gente trocou ideia, fizemos uma reunião, eu nem acreditei que era ele. Quando ele mandou assim a assinatura escrito Rolland, e o Boss eu falei, gente, como assim, né? E aí eu marquei uma reunião, porque eu era menor de idade, então a gente foi com meus pais lá no QG da Boss pra eu trocar uma ideia, pra conhecer, pra entender o que eles esperavam de mim. A gente oficializou a parceria, eu tinha 17 anos, e nós tivemos vários cases de sucesso, assim. O meu primeiro vídeo com eles foi uma gravação de um review da pedaleira ME70. Esse vídeo eu acho que é o vídeo mais visto de pedaleira da Boss no mundo, assim. A gente chegou a 900 mil views, já deve ter passado. E foi um vídeo, assim, galera, eu no chão, com toda a estratégia de marketing que eles tinham, e que a gente acabou conversando, mas foi um vídeo muito intimista, muito eu fazendo o que eu gostava de fazer no meu canal ali, e deu muito certo. Eu trouxe muitos resultados pra marca, e cada vez mais a gente foi estreitando essa parceria. Porque a parceria não pode ser algo no lateral, não é aquela coisa de quero ganhar produtos, tem que ser algo que anda junto, que os valores da marca com os valores do músico, pô, a marca apoiar o músico, mas também tem esse retorno. E com a Boss a gente foi fazendo cada vez mais campanhas. Mais tarde eu gravei da pedaleira ME80, vocês veem bastante, né, usando a GT100, eu falo bastante de como que eu uso. A GT1, então, foi um outro case de sucesso, é que a maioria de vocês compraram a GT1 por causa de mim, eu recebo muita mensagem de vocês falando isso. E uma das minhas maiores campanhas com a Boss foi o lançamento de um produto mundial. O pessoal lá do Japão, porque a Boss é lá do Japão, me escolheram a dedo aqui no Brasil, escolheu eu e mais dois guitarristas no mundo inteiro pra fazer o lançamento do pedal RC10R, né, aquele pedal de loop. E aí eu fui escolhida, foi a única representante do Brasil, né, foram três no mundo inteiro contando comigo. E foi um convite muito especial, saber que o pessoal lá do Japão tava já acompanhando minha carreira aqui e tava ciente dos resultados que eu tava trazendo. E agora mais uma, né? E vocês sabem, eu uso a Boss, galera, o meu primeiro pedal que eu comprei foi a Boss, a minha primeira pedaleira que eu comprei foi a Boss. E então toda vez que eu recebo algo assim, que, cara, que guitarrista não sonha com isso? Fala. É algo muito prazeroso saber que a marca mais uma vez me escolheu pra ser uma das representantes e isso ultrapassa a realização profissional. É algo muito pessoal pra mim. Então, obrigada. Vocês fizeram parte disso tudo, desde os primeiros likes nos vídeos, desde os primeiros comentários que vocês deixavam, que vocês apoiavam na minha carreira. Eu sei que tem muito fã que é Raiz aqui, que assistia desde a época do Paramore, né, desde a época dos covers. Então, se você deixa aqui, coloca assim, Ju, sou fã raiz. Coloca aí, hashtag, sou fã raiz. Então, mais uma vez, muito obrigada por fazer parte da minha carreira e por acompanhar o meu trabalho. E Boss Brasil, conta comigo sempre. Sempre vai estar comigo em todos os palcos desse mundão.